Eu andei para trás do balcão e tinha uma garrafa grande de fótica que tinha uma alça, sabe, nela. Então eu pego ela e sento na minha cadeira de novo. Eu abro a garrafa e eu me sirvo ali um shot e bebo. E a senhorita Hurd, ela arremessava insultos por todos os lados daquela casa e ela pegou a garrafa e jogou em mim. E honestamente eu não senti nenhuma dor. Logo de cara eu não senti dor nenhuma. O que eu senti foi... Eu senti um calor. Eu senti um calor e senti como se algo estivesse escorrendo pela minha mão. Então eu olhei para baixo e percebi que a ponta do meu dedo tinha sido decepada. Eu acho que eu tive um tipo de... Eu nunca tive um colapso nervoso antes, mas provavelmente o que eu tive foi mais próximo de um. Eu não... Nada fazia sentido, mas eu sabia na minha mente e no meu coração que isso não é vida. Isso não é vida. Enquanto eu me aproximo da porta, do nada, eu estou sendo espancado por trás por ela. Então eu tentei... Tentei fazer esse movimento para proteger o meu rosto enquanto ela... Ela mexia os braços loucamente. Então eu estendi os meus braços e consegui pegá-la ali, como um tipo de barreira para tentar impedir que ela ali me batesse mais. E depois que ela fez a observação do fato de que eu bati com a cabeça nela, o que na verdade é impossível, ela saiu. Ela saiu por mais ou menos uns sete ou oito minutos. E logo depois, quando ela voltou, uns oito minutos depois, ela tinha um kleenex, um lenço de nariz. E aí ela tirou aquele negócio do nariz, me mostrou para poder ver e realmente estava vermelho. Mas ali eu percebi que não tinha nenhuma conexão com o nariz dela. Não toquei nenhuma parte do meu corpo no nariz dela. Ela tirou aquilo do nariz, me mostrou e falou, parabéns, Johnny. Você quebrou meu nariz. Você quebrou meu nariz. E eu não tinha quebrado nada. E eu tentei acalmar a situação o máximo que eu pude. Então eu esperei ela jogar aquele lenço fora na lixeira do nosso banheiro. Então eu tirei o kleenex de dentro daquela lixeira e então eu inspecionei aquilo bem de perto e percebi que era apenas um esmalte. Eu levantei da cama e eu peguei ela pelos ombros, coloquei ela sentada na cama e disse, estou saindo. Por favor, não levante. Por favor, não me siga e por favor, não me impeça. Estou saindo. E logo em seguida ela levantou da cama e ela ameaçou me bater na porta de entrada do nosso quarto. E eu disse, o que você quer fazer? Me bater de novo? Quer me bater de novo? Tá legal? Vá em frente. Me bate. Então eu disse, era isso que você queria? Ou quer dar outro? Bem, ela deu o segundo. Então eu falei, chega, agora acabou. Peguei ela pelos ombros, andei até a cama, coloquei ela sentada e falei, Não, não me siga. Me deixe sozinho. Já deu, estou fora. Eu saí da terceira cobertura. Eu saí de lá às quatro e meia da manhã, no dia 22 de abril. E desde aquele momento em diante, eu nunca mais vi a senhorita Hurd até dia 21 de maio. E por que isso? Eu recebi umas notícias muito absurdas, grotescas, cruel. Eu encontrei o senhor Pat e disse pra ele, ela tá no Coachella. Acho que é uma boa hora pra ir até a cidade. Conseguir pegar as minhas coisas, sabe? Conseguir tirá-las de lá. Especialmente as coisas que são preciosas. É, pra mim, sabe? Como as coisas das crianças e presentes de amigos. E ele disse, eu não acho que agora seja uma boa hora pra isso. E eu disse, é hora perfeita, ela vai estar fora de casa por dois dias. Então, ele me mostrou uma fotografia, né, no seu telefone. E na foto era, era... Na foto mostrava a cama. Nossa cama. E no... No meu lado da cama, tinham fezes humanas. Então, aí eu entendi o porquê. Não era uma boa hora pra ir até lá. Todos os dias, quando eu chegava em casa das filmagens, eu tinha uma taça de uísque me esperando. Sim, sim. Você também, às vezes, bebia uísque de manhã, certo? Ah... Bem, eu, ah... Quer dizer, ah... Não é um happy hour o dia inteiro? E também, tem cocaína. Essa linha branca aqui na foto é a cocaína, certo? Eu diria que sim, é. Parece. É, e essa é a sua cocaína que você carrega dentro de uma caixa escrita a propriedade do JD ao lado de uma imagem de caveira, certo? Bom, a linda composição dessa fotografia sugere isso, certamente. É, e você não contesta isso. Eu não me vejo nessa foto. Não, mas você não contesta que você carregava cocaína nessa caixa que diz propriedade do JD. Foi uma caixa especial que você carregava cocaína, certo? Ah, a caixa foi um presente de uma pessoa. Eu não posso dizer que eu carreguei cocaína nela, não. Agora você não pode falar que carregou cocaína nela. Ah, não, mas me parece que caberia sim cocaína nela, eu não sei. Cocaína, é, bom, na minha experiência normalmente, é, são colocados em plásticos fechados quando você coloca numa caixa como essa, as chances são muito altas de você deixar uma trilha disso. Uma, uma longa trilha de cocaína atrás de você, andando pelas ruas, então. É, um dos seus grandes amigos que você costumava se drogar junto é o Marilyn Manson, correto? É, sim, nós já, já, é, nós bebemos, é, juntos, né, nós, 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 nós já usamos cocaína juntos, né, talvez algumas vezes. Ah, pílulas também, certo? Com Marilyn Manson. Uma vez eu dei uma pílula, né, pro Marilyn Manson, né, pra ele, é, pra ele, é, poder calar um pouco a boca. Desculpa. Ok, uh, entendi.